Salve, galera. Aqui quem fala é o Alexandre, do ConnectCast. Se você quer trabalhar com o YouTube e ganhar até 3 mil dólares no seu primeiro mês de remunerado, é só seguir o que esse cara fala no curso dele. Então, se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Você jogou da luta por completo hoje em dia, Jô? Eu ainda... Não, cara. É o que eu te falei. A chama fica sempre acesa. Mas eu digo dar aula pra alguém... Não, eu tava dando aula até há pouco tempo de Muay Thai, um mês atrás. Ah, é? Bacana. Tava dando aula direto, porque eu comecei um trabalho agora novo que tava me atrapalhando. Eu botei um aluno no meu graduado pra dar aula no meu lugar. Entendeu? Tava dando aula em três academias aqui no Terói. Tive que parar e botar os meus alunos, os graduados, pra dar aula. Ainda acompanha MMA? O MMA moderno, que é bem diferente do seu? Cara, só contém algumas lutas muito boas mesmo. Você fala assim, todo UFC você vai... Você assiste? Não. Se estiver passando de um jogo do Flamengo, então... Pode ter o que for, mano. Muito bom. Que eu vou assistir o jogo do Flamengo. E quem são esses caras da nova geração? Cara, eu gosto de... Esse cara é bicho. As lutas que eu não perco é o Charlie do Bronx. Monstro. Eu gosto de assistir muito. Gosto de assistir... Rapaz, Deus não, mas eu esqueço. Aquele que lutou com o Anderson Silva, que é até campeão do UFC. Que lutou com o Anderson? É, ganhou do Anderson. Também é bom em pé, é um magrinho. Ah, o... O Michael Bisping, que foi campeão? Não, não, não. Agora é... Ele é campeão, deve ser agora, da categoria do Anderson. Mas não ganhou do Anderson. Ganhou, pô. Eu estou com o Anderson. Ah, o Adesanya. O Adesanya. Também gosto de ver as lutas dele. Bom, bom, bom. Gosto de ver o Tano também. É o campeão atual. É, então é esse. Eu sempre esqueço o nome. Gosto de ver o Tano. Muito bom. Eu não sou muito das lutas, não. Entendi. Eu gostava mais das lutas antigamente. Hoje eu acho muito mais parado. Você acha parado? Ah, acho, acho. É, comparado ao IVC, tudo vai ser parado. O nego usa muitas regras, entende? Tem muita gente que não é... Não vai pra cima. Tem gente que usa a regra. Entende? Por exemplo, cai por cima, fica ali batendo, tá, tá, tá. Aí começa em pé, bota pro chão de novo, fica ali batendo. Você vê, vai, acaba, o outro cara não tem um sangue, não tem nada. Como é que lutaram se o cara não tem um sangue? Entendi. Entendi. Caralho, nem abriu a cara do outro, ficou só uma enrolação. Se não tem sangue, não tem graça, não tem luta, cara. É, cara, mas, ó, a luta do Anderson era difícil ter sangue. Porque ele nocauteava rápido e ele não cortava aquele rosto por nada. É, não, o Anderson tinha um rosto muito duro, muito duro. O cara não tinha pele, aquilo era um casco. Muito duro. O Seanan ficou batendo ali por 15 minutos e... O Seanan saiu cortado, o Anderson saiu inteiro. Não pode. De repente não sangra, mas a luta é dura. A luta das mulheres quase não sangra. E, meu irmão, é difícil você ver uma luta morna. No UFC, luta feminina. Você pega aquela Rose na Mayunas, a menina... Difícil. É braba. Há o Danilo também, Danilo também lutou, lutou no Japão. Danilo? É. O que é Danilo? Danilo, não sei o que é que eu estou te falando lá. Danilo, Pedro Ri... É, Danilo, BP do Ebenezer. Ah, você está falando... É, só para voltar a colher o nome dele, né? Você pode falar, pô, treinou meu nome, mestre. Ah, entendi. O cara que você falou que você não estava lembrando. É, o Danilo também treinou. O Danilo me ajudou bastante. O Danilo ajudou todo mundo nos treinos. Flávio Moura também, que é bem conhecido. Entendi. Quando eu for lembrando mais nomes, aí eu vou falando. Depois tu para, junta e tal. Então, mas vamos lá, cara. Me fala, como é que você vê? Você já me disse que acha a luta parada hoje em dia. Mas como é que você vê hoje essa profissionalização do esporte? Por exemplo, não vale cabeçada, não vale um tiro de meta, não é mais um round de 10 minutos. É tudo para que o negócio fique mais dinâmico e menos traumático para quem vê a primeira vez. Eu acho diferente. Eu acho que é mais visado ao dinheiro, ao business. Sim, mas é exatamente por isso. Porque imagina o seguinte, o sonho dos eventos é captar novos pay-per-views. Se o cara estiver vendo a primeira vez e achar aquilo uma loucura, um joio dando 98 cabeçadas, o cara vai falar, meu Deus do céu, nunca mais vou ver isso. Hoje em dia, eles querem que todo mundo veja do garoto de 10 anos ao idoso de 60 anos. Isso, por um lado, é muito bom, que isso gera mais chances para os lutadores que estão chegando. O lutador mais saudosista vai falar, porra, isso aí não é luta, isso não é dinâmico. Perder do IVC, nada vai ser, meu irmão, porque ali não dava para amarrar, né, Joel? Não tinha como. Não tinha como, esquece. Cabeçada. Aí você fala, pô, mas você ficou 30 minutos no chão com o Pereira. Vem a luta, cara. Porra, mas vem a luta, irmão. Vê se ficou parado. Ninguém falou para o respirar. Não tinha como botar a luta em pé, entendeu? Eu não parava de dar cabeçada. Quando eu estava dando cabeçada, eu estava dando, porra, soco. Entendeu? Se você vizinha a luta e ficou 20 segundos parada, opa, em pé. Não tem isso. Não teve isso nas lutas. Então, mas você acha que hoje não está muito melhor? Por exemplo, você tem filho? Tenho, tenho. Tenho quatro. Então. Tem até neto. Cara, já tem neto? Tenho. Imagina se um filho seu hoje falar, pai, vou lutar MMA. Para ele é muito melhor do que foi para você na sua época, porque hoje, possivelmente, ele vai se machucar menos e ganhar muito mais, né? Enxerga dessa forma ou não? Você tem que ver? Pode falar, pô. Irmão, hoje é seu dia. O microfone é seu. A gente quer conhecer você. O que você pensa? Tem certo ou errado não, tá, Juiz? Não, eu sei, eu sei. Eu não escondo nada, não. Tiver que falar, eu falo. É isso. Eu gosto mesmo do Vale Tudo. É isso, irmão. Eu sei que hoje tudo é dinheiro. Se fosse para o seu filho, o que você ia sentir? Porra, preferia que fosse a regra antiga, o modo antigo? Ou não? Hoje é melhor, ele vai se machucar menos e possibilidade maior de ganhar. Cara, se machucar menos, então você vai fazer outro esporte. Se você não pensa em se machucar, não faz luta. Não, não. Não é que não vai se machucar. Ele vai se machucar, mas ele não vai ganhar uma... Mas você falou, não pensa em se machucar tanto. Porra, uma cabeçada no pau do nariz, esse risco, ele não vai correr. Ele vai poder fazer uma luta. Pô, que pena que não vai ser aqui, quer tomar uma cabeçada ou dar uma cabeçada. Ninguém quer passar por isso. Que ninguém quer, cara. Essa época da década de 90 foi espetacular. Eu falei para o meu filho, cara, eu ia dar força para ele, mas... Você ia ficar aquele coração partido de não ser uma... É, porque eu queria que ele fizesse, fosse dar... Tipo assim, estivesse lutando o que eu lutei, o que eu vivi. Entendeu? O prazer de você lutar, não pensar assim... Pô, a sua luta hoje é por dinheiro. Cara, você não quer lutar, não. Isso não é lutador. Os caras só pensam no dinheiro, entendeu? A gente não pensava no dinheiro. Ah, o dinheiro é bom? É que eu não quero dinheiro. Claro que você quer dinheiro. Você não vai lutar de graça. Mas a primeira coisa que você pensava não era o dinheiro. Não. Entendeu? Pô, eu vou lutar com um cara por representar a minha academia. Ainda mais do outro lado, o cara é do jiu-jitsu, que na época... Até hoje tem, né? Essa minha... Essa rivalidade, luta livre e jiu-jitsu, acabou... Ah, a gente precisa dizer assim... Sim. Mas se tiver uma luta, luta livre e jiu-jitsu, a centelha acende do outro lado. A mesma coisa, entendeu? Vou lutar com o cara da luta livre, pô. Eu não posso perder. Então, isso... Esse... Essas emoções, ele não vai passar. Entende? E a minha filha... Aí teu filho não vai se machucar tanto. Então, eu jamais ia botar ele na luta. É por isso que ninguém lutou. Ninguém quis lutar dos meus filhos. Tenho dois meninos. Já tá com o treino de 27 anos. Você não incentivou a luta como ela é hoje? Não, eles treinavam, treinavam. Mas... Eu sempre... Depois me separei, fui morar em Maricá, entende? Ficou... Só via eles final de semana. Antes, eles treinavam comigo. Boiá, meus filhos eram bons também. Entendi. Era bom. Ah, não tenho dúvida. Mas não tinha, assim... Não tive sequência de treinamento com eles, entende? Como o seu pai esteve contigo. É. Eu fui criado ali. Meu pai ia na academia desde pequeno. Me levava, sabe? Entendi. E dos meus filhos, eu até respeitei. Sempre... O meu sonho era ver um deles me representando, sabe? Joio Tim. Falar, pô, sou filho do Joio. Vou lutar, entendeu? Sim. Quando o cara olhar para o outro, pô, esse é o filho do Joio. Vou ter que respeitar o cara. Então, ninguém foi. Então, você hoje deve quicar quando você vê um cara negar uma luta, né, Joio? Porque, na sua época, isso era... Porque... Porque hoje, hoje o cara tem aquele lance, se ele... Hoje é muito fácil o cara ser demitido. Hoje tem muita gente. E só tem um evento que paga cifras... Um, não. Dois. Que pague cifras milionárias. O PFL, que paga um milhão para o vencedor e mais uma bolsa, dependendo do que você negociou por luta. E o UFC, que para os 10% mais bem ranqueados em todas as categorias, paga uma boa grana para esse cara. O cara que está lá embaixo fazer uma luta que não seja boa para ele e perder a oportunidade de se manter no evento e não arrumar outro é muito grande. Acho que no início da carreira, hoje, o cara tem que ser bem orientado, sim, para chegar ali e ir trilhando o caminho dele. Claro que depois de um tempo, você tem que enfrentar quem você quiser. Quem o evento pedir, porque você já está em vias de lutar pelo cinturão. O que adianta você correr de um, se daqui a pouco você vai ter que enfrentar ele de novo? Hoje é como o Gilbert Durinho faz. Lutou pelo cinturão, não conseguiu. Pediu o Kimaev, que é o cara mais duro da categoria. Hoje nem é o mais bem ranqueado. E a máxima é, vou lutar com o cara no ápice do hype dele, se eu passar por ele mesmo. Estou de novo na cara do cinturão. É um cara... É top, né? Top, diferenciado. O Durinho é, mentalmente, então, o cara perde e volta melhor. Só que tem muitos que cozinham o galo, não, não vou, daqui a pouco eu vou, e blá, blá, blá. Você que é um cara das antigas deve passar mal quando vê esse tipo de coisa. Cara, eu passo mal com muita coisa hoje em dia. Por exemplo? É cara não lutando porque passou dois quilos do peso. É, mas é a regra do evento, né? É a regra do evento. Sim, mas o cara pode falar que aceita. É, se... Na verdade, quem fala que aceita é o adversário. Ah, entendi. O que bateu o peso diz que não aceita, você fica puto. É, eu bati 70 quilos. Meu oponente bateu 72. Você vai levar 25% da bolsa dele e vai lutar. É, mas... Você aceita. Entendi. Não, não. Eu quero que ele bate os 70 quilos. Tem essas palhaçadas. É, é, é. Entende? Ah, o cara machucou o dedinho da unha. Pô, não posso machucar não porque a minha ponta da unha quebrou. Puta que... Não pode falar. Puta que pariu, desculpa. Não dá pra entender isso, cara. Ninguém chega 100%. Pô, eu lutei cego, lutei com transplante. Eu tenho transplante de córnea. Eu tenho dois transplantes de córnea. Foi lutando que você ficou com o olho rolo? Primeiro foi um acidente de carro, o segundo foi dedo no olho. Entendi. Não treino. Fui lutar com um cuninho no chão e cego, cara. Sem treinar. Sem treinar. Sem dar um treino. Não consigo enxergar nada. Entende? E eu fui. Sabe? Entendi. E hoje, quando eu vejo as pessoas não lutando, porque... Claro. Ah, pô, Joio, mas você também vai lutar machucado? Não, cara. Eu tô falando da minha época. Sim. Sabe? Se você não lutar, você era covarde. Pô, o cara tá... Pô, eu já fui lutar com o giro estourado, cara. Tem muitas lutas minhas que eu sempre lutava machucado. Mas por que você lutava? Uma, me mandavam lutar. Era o meu técnico. Eu não colocaria. Eu, eu técnico, né? Eu já tive a minha equipe de MMA. Uma equipe boa em Maricá. Se o meu atleta estiver machucado, não vai lutar. Você tá me dizendo que você cuidaria melhor dos alunos seus do que você foi cuidado. Muito melhor. Muito melhor. Eu, eu, eu consigo, eu ia conseguir preservar os meus atletas. Entendi. O que fizeram comigo não é preservar. É... Jogou na rinha. Te botar na rinha cada vez mais e cada vez mais, vai te empurrar do precipício pra você se ferrar logo de uma vez, entende? Entendi. Por exemplo, eu lutava, eu sempre tive isso. É por isso que me botavam pra lutar. Que sabia que eu jamais ia botar galho dentro. Entendeu? Ah, você vai lutar... Que esse mar que ia, o cara tem 90, depois, quilos. Ah, o João, eu luta. Pô, mas o João tem 70 quilos? Não, não. Ele luta. Então, eu já sabia que eu lutava. Foi em qual evento que você lutou com ele, Jô? No Queijo Reis. No Wimbledon, é. No estádio Wimbledon. Pô, mas... E foi no mesmo dia que o Anderson Silva lutou. Sim. Entendeu? Com aquele gangster lá. Isso, isso. E como é que foi pra pesar? Porque no Queijo Reis tinha pesagem. É, no Queijo Reis, você tinha que bater os 83 quilos pra poder lutar. Categoria era até 83. Então, se a pessoa te fosse pesar com o meu peso 72, 73, o cara não ia deixar você lutar. Comissão atlética de barra. Mas como tava muito frio, lá na Inglaterra, tava muito frio, eu pesei de calça jeans, tava com o casaco de couro. E antes da pesagem, já tinha me pesado, eu já tinha botado nos pisos de um quilo. Espalhado pelo corpo todo pra poder bater o piso. Tá brincando, cara. Não, é verdade. Tu trapaceou pra parecer mais pesado e não ser barrado de lutar. É, pra poder lutar. Que doideira, Jô. Não é trapaceou. É uma certa... É, eu queria lutar. Sim, sim. Aí se o cara fala assim... Você fez de tudo pra lutar, você não trapaceou na performance. Pelo contrário, você deu vantagem pro cara. É, porque se eu fosse pesar, pra dizer, pô, não, cara. O cara tem 83. Olha o tamanho desse negão, cara. Sim, nem dá. Não, a categoria é outra. O cara, a categoria é 83. Tem que bater 83. Então, eu botei. Só que quando acabou a pesagem, eu tirei a roupa toda pra gente botar de frente, né? Pô, negão é alto. Eu tinha dor média altura. Quando eu tirei a roupa toda, cara, peguei de sunga, os caras olharam assim, e falei assim, ó, qual jogo japonês faz? Ó, ó, ó. Caraca, esse moleque bateu 83 como, cara? Olha a diferença. Caraca, bicho. E o Mark Ia já me conhecia. Da, 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 das minhas lutas, né? Sim. E todo mundo tinha certeza que eu ia finalizar ele. Ele não era um bom de chão. Ele não era bom de chão. Ele era muito bom em pé. Eu tinha certeza que eu ia finalizar. Eu entrei tão confiante que esse cabelo ia me atrapalhando. Entendi. Mas, é, tinha muita gente do jiu-jitsu, tava a gente lá. O Anderson Silva tava, tava no hotel com a gente, quando a gente tava conversando. Ai, mas não lembro, não vou lembrar o nome. Mas, enfim. Aí, na luta, é, quando eu fui tentar botar ele pra baixo, ele só fez assim, ó. Te virou. Me virou com a facilidade. Já caiu, já caiu montado já. Aí, eu tentava sair, empurrar pra botar, aí foi pra minhas costas. Só, quer dizer, eu fui finalizado de estregulamento de cada gatã pra um cara que eu sou muito melhor do que ele no chão. Mas é a força, o tamanho. É, era muito forte, muito forte. É, imagino, cara. Muito forte. Então, quer dizer, eu fiz de tudo pra lutar. Só que foi muito engraçado. E quando a gente ficou sem camisa, né, de frente pro outro, eu falo, caraca. E você não tinha medo mesmo, né, cara? Não.